E aí, pessoal? Aqui é a Mi, e eu sei que vocês estão com muitas saudades de mim, saudades dos gameplays que eu costumava gravar por aqui, mas não se esqueçam, eu ainda estou de licença maternidade, já falei sobre isso aqui no canal, basta vocês procurarem na nossa playlist. Enquanto isso, eu trago para vocês o vídeo da série Pateta Armada e Perdida que eu gravei de Minecraft, que foi originalmente postada no canal Recanto da Mi, então nós estamos reupando, e para quem ainda não viu, que é novo aqui no canal, fica o convite para vocês assistirem e para se divertirem com todas as minhas patetices. E para quem já viu lá no Recanto, só digo uma coisa, vale a pena ver de novo, e não esqueçam do like e do favorito sempre. Beijo, beijo e até mais! E aí, pessoal? Aqui é a Mi, em mais um episódio de Pateta Armada e Perdida! Ah, vocês estavam com saudade de mim? Estavam? 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 Ah, até eu fico tonta quando eu faço isso. Bom, hoje eu tenho muitas coisas para contar, vocês podem ver aqui que nós estamos com o segundo andar vazio, porque hoje é dia de decorar o segundo andar. Meu inventário está entupido com um monte de coisa de construção, porque sim, eu estava dando andamento na nossa torre lá fora. Deixa eu primeiro contar uma história para vocês, que então foi uma dificuldade de sair de dentro da caverna. Na tentativa de sair, eu acabei encontrando outros lugares que eu não tinha ido, pois é, encontrei mais corredores escuros, encontrei mais um carrinho de mina, acabei me deparando com mais dois mob spawners de oranha, inclusive eu caí dentro de um deles sozinha, porque a Pateta aqui estava andando, e tinha um buraco no chão, e nesse buraco tinha uma teia de aranha, e eu fiquei presa, e fui afundando, e tum! Inclusive eu fiz um print e postei lá na fanpage do Júnior ontem, então deem uma olhada caso estejam interessados em ver. Foi uma grande aventura sair de lá, acabei ficando um pouquinho por lá offline, porque eu precisava pegar carvão, precisava pegar ferro, já estava sem tocha, inclusive tem que fazer mais tochas depois. Lá no forno, lá embaixo, botei mais uns ferros para derreter, depois eu dei uma cuidada na casa, então eu colhi o trigo, colhi cenoura, alimentei os bichos, já matei mais vacas, que eu estava ficando sem bife também, tem que pegar lá no forno, lá de baixo, ou seja, fui dando andamento para várias coisas por aqui, e vocês não sabem o que eu fiz! Olha só, eu vou até mostrar para vocês, porque eu estou virando uma menina grande, estou virando uma menina bonitinha, comportada. Olha, eu organizei todinhos os baús sozinha, inclusive trouxe esse aqui para cá, que por enquanto ele está vazio, que não tem muita coisa, mas todos os meus baús foram organizados, porque eu estou aprendendo com o Júnior, e principalmente aqui é o da mina, das coisas que eu peguei lá, aqui os minérios, até porque eu precisava do segundo andar vazio para a gente poder fazer a decoração do quarto, então eu tive que relocar as coisas e para isso eu tive que reorganizar. Eu não vou mostrar lá fora, porque tem novidade. Então vamos começar decorando o segundo andar? Eu estava vendo no Furniture aqui, que não tem muitas coisas para quarto, tá gente? Então, deixa eu começar pegando as camas lá de baixo, porque aqui embaixo eu vou fazer a nossa cozinha, que eu acho que vai ser aqui assim, mais ou menos, e eu vou ter que fechar uma janela para o banheiro, uma janela, uma parede para o banheiro. Então deixa eu pegar as camichas, ó, aqui nós estamos com os bifes e aqui nós estamos com os ferros. Então vamos começar colocando, vocês viram que o meu inventário está uma bagunça, só porque eu estava construindo, então eu ainda não terminei, eu fiz só mais uma parte da torre para mostrar para vocês. Sei que tem gente pedindo o poço, eu vou fazer, gente, mas calma, porque é muita série para fazer durante a semana, eu não dou conta. Vamos fazer um bad site cabinet. Então, são tábuas de madeira com dois baús, os baús, se não me engano, eu tenho aqui embaixo, porque agora eu tenho que começar a decorar onde é que estão as coisas. Eu sei que eu acho que vou precisar... Ah, vou levar tudo, vou levar tudo, vai saber, vai saber. Ah, então nós tiramos a crafting daqui, que eu botei lá fora. Então deixa eu fazer aqui. Eu acho que era assim. E eu consegui, eu consegui, eu consegui. Eu mais ou menos vi os objetos que tinham, calculei aqui o espaço, e mais ou menos tive uma ideia do que eu queria fazer em cada coisa. Vamos ver, eu quero também fazer esses cabinet. São três, então eles são todinhos fechados de madeira. Então vamos lá. Um, dois, três. E aqui, um, dois, três. Bem certinho, todos os meus baús de mina. Estão tendo uma utilidade muito boa, muito boa. E o mais legal disso tudo é que aqui tem lugar para guardar coisas. Vocês estão ouvindo o barulhinho da porta abrindo e fechando muito fofo. Aqui também tem lugar para guardar coisas, então é algo muito útil. Vamos colocar também para decorar um abajur. O abajur eu preciso fazer com lã preta. São uma, duas, três, quatro, cinco lãs pretas, uma obsidian e pedra luminosa. Então vamos lá. Nether. Eu tenho aqui, pedra luminosa. Ai, tá faltando, tá fazendo falta. Não sei porque esse baú eu devo ter pego no Nether. Tá fazendo falta uma crafting aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou pegar a bolsa de tinta. Aqui já quase não tem espaço. E era o que mais? Era lã, né? Lã eu tenho comigo. Tá, vamos lá embaixo na crafting. Tá. Aqui, um, dois, três, quatro. Ah, que legal! Que legal, Suanta. Agora você não tem espaço. Então vamos liberar aqui as coisas de construção, que depois eu prometo que eu vou organizar melhor. É só para realmente liberar espaço. Tá, gente? Depois eu prometo que eu organizo. Tá, vamos lá. Uma pedra luminosa. Agora o que era mesmo? Era lã preta. Então eram cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tcharam! E mais a obsidian. Eu esqueci de pegar. Eu não lembro onde fica a obsidian. Ah, eu sei! Eu botei lá nos minérios. Peraí, peraí, peraí. Aham! Sabia! Tá, agora que eu me lembro. Era uma obsidian aqui, uma pedra luminosa aqui e... Lãs pretas! Temos dois abajures. Eu vou usar apenas um no momento. Apenas um. O abajur é muito fofinho, mas de uma certa forma. Ele se confunde legal. Deixa eu ver se eu não posso acender ele. Ai, não. Não era isso que eu queria fazer. Ai, eu posso. Ué, por que que... Eu quero que ele fique ligado. Ó, ele dá uns glitch. Como é que faz pra deixar ele ligado? Pelo menos ele ia se diferenciar da parede. Que era o que eu queria. Se vocês souberem como faz para ligar o abajur, deixem aí nos comentários, por favor. Tá, agora vamos... Vamos fazer a cortina. A cortina tem que ser com lã vermelha e barra de ouro. E aqui nós temos lã vermelha e aqui nós temos barra de ouro. Tá, eu já não lembro mais. É, tá. Eu achei tão fofinha essa cortina, mas daí o Junior me falou... Opa. Que não dá pra usar ela em todas... Olha que bonitinha. Em todas as janelas. Porque como as janelas... Ah, fez dois também. Como as janelas elas são assim, ó... Então vocês também já tinham me explicado no outro episódio. Se eu botar uma aqui, eu não posso botar uma aqui. E isso é muito chato. Tinha que ser tipo The Sims, que dá pra botar. Então, por causa disso, eu vou botar só nessa. Entendeu? Pra ficar fofinho. E eu gostei, gostei bastante. Tá. Por enquanto é isso aqui. E claro que em quartos de Mirelle, gente... Em quartos de Mirelle não pode faltar livros. Então vamos botar aqui. Estante. A estante são três, três e livros. O livro são três papéis e um couro. Aqui eu tenho bastante couro e que eu matei bastante vaca. Os papéis eu acho que eu deixei lá embaixo. Deixa eu ver. Então aqui... E qualquer coisa tem mais cana lá. Opa. Então aqui eu tenho três papéis e um couro. Nós temos um livro. Só que eu não sei matemática. Ai, Mirelle. Eu não sei matemática. Então eu só sei que tá. Isso aqui é pra uma estante. Gente, é muito que eu vou ter que precisar então. Tá. Isso aqui é pra uma estante. Eu quero fazer três estantes. Então são nove livros. Então são nove livros. Deixa eu ver aqui como é que faz o papel. Papel, papel... São três canas. Dá três papéis. Então aqui eu tenho bastante cana que eu peguei lá na frente e replantei. Plantei de novo, replantei, plantei de novo. Deixa eu já fazer uns assim. Tá, temos vinte papéis. Então agora um, dois, três... Sei lá, vou fazer vários assim, né? Vamos ver quanto que dá. Tá. Temos sete livros, sete, oito, nove. Então eu acho que são nove. Mas como eu não me formei em matemática, eu não tenho como ter certeza. Então agora deixa eu ver de novo. Estante. Estante. São... Aqui as tábuas de madeira eu tenho. Então vamos lá. Eu quero três estantes. Vamos ver se eu fiz certo. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora, tchum. E pra... Yes! Não, Mirelle, como tu é burra. Ai, sabia, sabia? Claro, eu calculei essas, mas eu não calculei essas. Então aqui são quatro. Gente, pera. Quatro estantes. Se pra cada uma estante são três, são doze. Então deixa eu ver. Ó, tô melhorando. Eu acho. Tá, vamos ver. Tá, deixa eu fazer mais aqui. Oito. Deixa eu pegar mais uns aqui. Deixa eu deixar, né, uns papéis prontos. Nossa, muito papel pronto, né? Depois eu tenho que... O chato é que depois eu tenho que guardar as coisas, entendeu? Divide. Nove. Aqui tem dez. Tá, daí fazer onze aqui, quatro. Ah, não sei. Tá, não sei. Tá confuso. Tá confuso. Temos quatro livros. Eu preciso de três. Gente, eu não tô entendendo. Manada, manada, manada. É uma manada esse negócio. Só não sei. Ah, vou fazer um monte de... Vamos, vamos fazer. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer, porque não tô entendendo bolhufas. E eu acho que no fim deu certo. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu preciso de quatro estantes. Mirelle, como é complicado isso pra ti, Mirelle? Tá, vou fazer assim. E vou fazer assim. E vou fazer assim. E vamos ver quantas dão. Dão duas. Tá, eu preciso de mais madeira. Onde é que eu tenho madeira? Ah, vamos fazer, vamos fazer. Se sobrar, sobrou. Tá, a madeira é aqui. Aqui. Tá. Então agora, pra fazer mais duas, acho que agora ficou mais fácil de eu raciocinar. Porque daí... Ó, aqui é uma. E aqui é duas. E daí aqui... E parã! Olha, meio que na louca a criatura que conseguiu. Mas credo, hein, gente? Mas, credo. Este aqui é o meu humilde quarto. Deixa eu ver se eu consigo fazer um print aqui assim. Ó, fazer um print. Ah, deixa eu ver se eu consigo fazer um print aqui comigo. Consigo ficar na cama. Eu não sento na cama, né? Não. Deixa eu ver. Não, não é pra dormir. Ué, mas é porque da noite? Coincidiu que tava noite? Por isso que eu consegui dormir. E aí? Deixa eu ver aqui se eu consigo mais pra frente aqui. Eu faço aqui um print do meu quartinho com o Júnior. E daí eu tenho aqui uma entrada de estantes. Então, não esqueçam de deixarem aí nos comentários pra mim como é que eu faço pra ligar este abajur. Eu quero que vocês me digam pra ver se eu consigo manter ele ligado e diferenciar aqui do tom da parede de trás. Pra ficar melhor. Outra coisa... Tá, eu vou largar essas coisas aqui. Vou largar isso aqui aqui. Vou largar isso aqui aqui. E eu prometo pra vocês que assim que acabar o episódio, eu reorganizo tudo, tá, gente? Porque como eu falei, eu tô uma menina muito bonitinha, muito crescida, que tá fazendo as coisas obedientemente, né? O Júnior tá orgulhoso de mim, que não sou mais tão bagunceira quanto antes. Deixa eu até largar esses baldes que não precisa mais. Quero mostrar uma coisa pra vocês. O que vocês acham que é isto daqui? Para que vocês acham que eu usei este laço? Eu vou dar uma pista mostrando uma pequena ponte improvisada que eu fiz, ó. Já dá até pra colher mais cana. Olhem só, ficou... Inclusive, eu tinha feito errado. O Júnior me chamou atenção até porque eu ia cobrir o rio, digamos assim. Eu ia fazer uma ponte desde aqui de baixo e ia cortar o fluxo da água. Ele falou, não, amor, faz uma ponte por cima, uma ponte elevadíssima. Inclusive, é nesse trecho, acredito eu, que eu vá querer fazer depois a ponte pro outro lado. Eu não sei se eu vou fazer aqui exatamente, ou se eu vou tentar fazer, tipo assim, centralizado aqui na casa, zufit. E faço lá que é até um trecho um pouco maior de rio pra ver se eu consigo mais arcos. E eu só vou ter que dar uma... Não sei, colocar umas escadas por aqui. Ajeitar uma área melhor, assim, que me leve... Né, fazer um caminhozinho bonitinho que me leve até aqui o portal. Temos aqui uma galinha, uma penosa. Que não são as galinhas especiais. Inclusive, o Júnior deu uma olhada pra mim e atualizou o mod, mexeu. Mudou várias coisas, assim, pra gente ver se melhorava e se as galinhas especiais começariam a spawnar. E isso é uma coisa que eu quero tentar fazer no próximo episódio pra vocês, de dar mais uma saída por aí pelo mundo. Eu pensei em ir mais ou menos nessa direção aqui, ó, entre oeste e norte. Eu até desativei todos os waypoints pra não ficarem pipocando aí pra gente, que são muitos. Então, eu pensei em ir nessa direção, que é a direção que não tem nenhum waypoint marcado. Ou seja, é uma direção que eu ainda não explorei. Porque a gente não sabe se as galinhas vão voltar a spawnar nas áreas que eu já fui. Ou se é mais fácil encontrar elas por onde eu não andei. Então, eu tava pensando em, semana que vem, explorar aquela região pra ver se a gente encontra alguma galinha especial. Vamos torcer para que sim. Mas, por enquanto, vocês se lembram que eu já fui no Nether? Vocês se lembram que eu já domestiquei... Ah, não posso mostrar! Não posso mostrar! Não posso mostrar, porque eu vou passar lá por trás. Eu vou passar lá por trás. Então, antes de eu falar das galinhas, eu vou mostrar... Tchanam! Ah, eu vou andar assim. Vou andar assim, vou andar assim, vou andar assim, vou andar assim, vou andar assim. Um, dois e... Pá! Ah, olhem lá a minha torre! Sim! A minha torre não está igual ao link do tutorial pra quem está acompanhando o tutorial. Porque eu gosto de fazer modificações assim como o Júnior. Eu gosto de ter a liberdade criativa de fazer do jeito que eu quiser. Essa parte toda aqui de terra, é óbvio que não vai ficar, né, gente? Mas eu tive que criar um andaime pra poder construir no Sobrevivência, porque são seis blocos de altura aquela torre. E se eu cair, eu levo muito dano, porque aquilo ali pra dentro, no chão, ou pra baixo, aqui fora, é muito alto. Então, eu fiz esse andaime de terra bem desengonçado. Inclusive, pra vocês verem mais ou menos como foi patetice minha eu construindo, porque, vamos dizer que, assim, não foi difícil, mas também não foi assim 100% fácil, porque eu estava com muito medo de cair. Então, eu gravei um videozinho que vai estar rolando aí pra vocês, mais acelerado, só pra vocês verem como foi que eu consegui me virar nessa torre, pra ficar subindo os blocos e conseguir descer. Não caí nenhuma vez, mas tive dificuldade na parte do meio pra conseguir colocar essas janelas de cerca, porque eu não estava conseguindo criar uma lógica, mais ou menos, de como eu ia chegar naquele centro que não é centro, porque são seis blocos, então não tem um centro, pra poder colocar, então, essas cerquinhas como se fossem janelas. Inclusive, vocês podem ver no link do tutorial original, ele tem, ele trabalha com menos, são três aqui, eu acho, aqui na lateral, porque ele está ligado ao estábulo. E como eu não tenho estábulo nenhum, eu tive que criar, então, um bloco a mais. Então, assim, ele tem, por exemplo, são três, então, é um bloco de madeira, o bloco, aquele vermelho que eu não lembro, que é aquele do Nether, e mais um bloco de madeira, que eu estou fazendo com lã branca pra ficar igual a minha casa, né? E aqui eu fiquei com dois, ó. Eu fiquei com dois, porque foi a forma que eu achei, inclusive, essas partes, esses detalhes todos, fui eu que coloquei do meu jeito mesmo, deixei a crafting aqui, porque toda hora eu estava precisando fazer cerca, escada, etc, etc. Então, eu fiz esse andame aqui de terra, pra poder andar por aqui, né? E ali, é, caí. E aqui ficou essa confusão de terra também, porque eu botava pra tentar andar, e daí depois, não, Mirelle, mas é justo aí que tu quer botar cerca, e não estava dando muito certo, e vocês podem ter visto no vídeo, ficou meio engraçado, essas coisas de terra aqui que não dão certo, porque a grama nasce, e eu fico confusa do que que é grama, e perspectiva, e ótica, e etc. Bom, eu quero ver, eu tenho que continuar assistindo o vídeo do tutorial, até o link tá na descrição deste vídeo, se vocês tiverem interesse em aprenderem, porque esta é a torre e o estábulo que o Júnior utilizou na série dele, do Vila Medieval, que é uma torre muito bonita, medieval, eu gostei bastante, eu até não tinha me dado conta que era a mesma, só depois que eu comecei a construir, que ele comentou que era a mesma, apesar de que eu estou fazendo as minhas adaptações, então depois, estes andamios de terra todos vão sair, e a gente vai poder ver ela mesmo, como vai ficar, e eu ainda estou em dúvida, do que que eu vou botar no alto da torre, se eu vou botar uma mesa de encantamento, se eu vou fazer uma biblioteca, então deixem sugestões aí nos comentários, e eu pensei aqui assim, mais ou menos, eu também não sei se vai ter espaço suficiente, mas aqui assim fazer o meu poço, e daí aqui na minha propriedade, estariam encerradas as construções, depois eu quero fazer a ponte lá na frente então, e de... meu Deus, me afoguei, gente, que horror, peraí, deixa eu tomar um gole aqui de coca, peraí, fiquem aí comigo, nossa, sei que me afoguei falando, e daí eu quero fazer ali a ponte, e de repente lá no alto, perto do portal do Nether, fazer um... ai, como é que chama? Tipo assim, uma casa de campo, uma cabine, uma cabine, pelo amor de Deus, Mirelle, uma cabana, tipo cabana dessas de... de lenhador, de caçador, e de repente fazer um trapiche lá embaixo, com alguma coisa assim, pra pesca, não sei, vamos ver, mas, eu acho que essas são as futuras construções, que eu estou pensando em fazer aqui pra série, e agora eu vou mostrar a novidade, novidade, tanam, 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 vejam o que nós temos aqui, vocês se lembram das minhas galinhas domadas no Nether, finalmente eu fiz as cordas que vocês pediram, e trouxe elas por aquela ponte, e fiz esse cercado muito rápido, e depois eu me dei conta que não está centralizado com esse cercado, e eu sou uma pessoa muito neurótica, vocês sabem, então depois eu vou ter que destruir, pra reconstruir, e isso aqui vai demorar um pouquinho, porque provavelmente eu vou me abandonar, e elas vão fugir, então isso aí eu vou fazer offline, que vai ser demorado. Eu não me dei conta que eu já podia ter trazido pra cá, um quartzo, pra poder, já reproduzi elas, vamos ver como que vai ser. Pera aí, vamos pegar o quartzo, eu acho que eu tenho lá embaixo, eu não deixei nos negócios de Nether aqui, isso Mirelle, cai, sou anta, acho que eu deixei aqui, deixa eu pegar uns dois, né, vai saber. A outra coisa que eu acho que eu podia fazer hoje, deixa eu até já ver isso aqui, que já que eu estou com 16 diamantes, ok que a minha espada está ficando ruim, ok que, né, não sei se depois eu não faço uma bigorna, alguma coisa assim, pra arrumar essas coisas, que eu não tenho muita noção disso ainda, mas enfim, deixa eu ver aqui, vamos fazer aquele maldito rádio de novo? Pera, rádio, Mirelle, isso é uma TV, não, Mirelle não quer TV, Mirelle não assiste TV, é verdade gente, eu não assisto TV, nunca, jamais, aqui, rádio, ah, tá, tá, então pera, rádio, bloco de nota musical, é com a tal da redstone, eu preciso de duas, certo? Então pera, duas, uma, duas, o resto é, madeira mesmo? Uma, duas, é, duas, tá, vamos de novo, item rádio, tá, duas blocas de nota musical, a Junkbox, que sim, é com o Diamond, Ok, então vamos lá, fazer uma aqui, fazer uma aqui, ok, e agora nós precisamos de um ferro, certo? Um ferro, daí agora nós fazemos, uma aqui, uma aqui, aqui, e, tcharam, abrimos um rádio, e nem se atrevam a pedir para eu ligar a senhaca, porque aquela vez que eu liguei, eu nunca mais consegui desligar, e eu estava muito irritada ouvindo esse rádio, que não parava nunca, sim, temos um rádio, yei, 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 vocês conheciam essa minha salinha, vocês que não estão acompanhando, que estão chegando no canal agora, vocês conheciam essa minha salinha fofa, que eu não vou sentar no sofá, porque senão eu saio no telhado, e é um, é uma sacolinha depois de descer, ó, agora eu já tenho cama no segundo andar, agora eu já posso dormir, olhando para a minha estante de livros, pensando no que eu vou ler no dia seguinte, falando nisso, vocês estão lendo muitos livros? Vocês estão acompanhando as indicações lá do blog? Pois é, gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês, deixa eu até parar aqui, e bater um papo reto aqui com vocês rapidinho, quero saber de uma coisa, quem aqui quer assistir ao filme do Drácula? Vocês estão sabendo que no dia 23, que é quinta-feira, vai ser lançado o filme do Drácula, a história não contada nos cinemas, que aparentemente, aparenta ser uma boa produção, esse aparentemente aparenta, ficou horrível, mas não me surgiu nenhuma palavra no momento, enfim, se vocês quiserem assistir o Drácula, o blog do Recanto da Mi, leva vocês no cinema, sim, vocês podem receber ingressos do filme em casa, e se vocês quiserem saber como podem conseguir os ingressos, acessem lá o blog, o link está na descrição do vídeo, porque vocês precisam mandar um e-mail para o Recanto da Mi, no dia certo, na hora certa, e os 10 primeiros que mandarem, receberão os ingressos para assistirem ao Drácula. É legal ou não é legal, gente? Quero saber, dêem o seu like aí se vocês tiverem gostado, e participem dessa ação com parceria com a Universal Filmes, muito legal, né? Tá, peraí, vamos vir para cá, e vamos lá nas galinhas! Vamos reproduzir essas galinhas de quartzo, gente! Será que vai dar bebezinhos de quartzo? Será que vai dar ovinhos de quartzo? E eu imagino eu que reproduz com quartzo, né? Pelo que eu me lembro. Vamos lá ver. Tadã! Tadã! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Cadê, cadê, cadê? Oh, uma galinhazinha pintinho de quartzo! Que bonitinho! Eu só não sei se eu matar elas, elas me dropam quartzo, elas me dropam carne. Isso eu não sei, até porque eu não pretendo matá-las por agora. Pois é. Bom, deixa eu pensar. Tá, eu já fiz um pouco mais da torre, mostrei para vocês. Fiz a decoração do segundo andar, fiz o rádio, reproduzi as galinhas, e... Eu tava pensando... Vou mostrar aqui. Aqui embaixo. Só que eu tenho medo de ficar muito pequeno, porque assim, isso aqui agora eu quero realocar, certo? Então, eu tava vendo aqui, ó, nós temos geladeira, o fogão, o exaustor, mesa, cadeira, deixa eu ver isso aqui... Ah, tá, daí nós temos de banheiro, né? Nós temos privada, nós temos o chuveiro, eu acho que isso aqui vai dentro do chuveiro, eu acho que isso aqui vai dentro de uma pia, que eu não sei, eu tenho que ver onde que eu colocaria uma pia. Ou seja, isso aqui é uma banheira, que legal! Pois é, agora eu tô na seguinte dúvida, pensem aqui comigo. A ideia era de fazer aqui no térreo, vamos supor, a cozinha aqui, mais ou menos, e aqui fechar uma parede pra fazer o banheiro, mas eu não sei se vai ter espaço. se não tiver espaço, porque assim, eu vou tentar, tá? Eu vou mais ou menos contar os blocos, vou ver mais ou menos quanto ocupa cada objeto, pra ver se daria, até porque a gente vai ter que remanejar esses baús, nada impede de que, agora eu tendo esse espaço aqui das estantes, eu possa trazer algumas coisas pra cá também, pra liberar espaço aqui embaixo, certo? Então, eu quero saber de vocês, se não sobrar espaço no térreo, o que que vocês acham de eu construir um porão e tentar realocar alguma coisa lá para baixo. Eu ainda não sei, sinceramente, não estaria inclinada a fazer isso, porque eu não queria mais mandar na casa, mas como eu quero decorar ela todinha, com todos os ambientes possíveis e ficar algo bem legal, então, eu vou ver direitinho, mas deixem aí nos comentários o que que vocês querem que eu faça. Bom, gente, eu vou terminar aqui no meu quartinho, deixa eu tirar aqui o capacete. Este foi mais um episódio de Pateta Armada e Perdida, mais focado na decoração da casa, mostrando um pouco a construção, que eu sei que tinha muita gente pedindo, e que a gente tinha feito os últimos episódios só de exploração, apesar de que vocês sabem que eu gosto demais de exploração, né, gente? Outra coisinha, pra quem não assistiu o vídeo de ontem da intro do canal, da nova intro, vocês devem ter assistido hoje, né, no início desse vídeo. Vocês gostaram? Não ficou a minha cara, gente? Foi muito engraçado. Teve muita gente que riu demais, que gostou demais, que disse, nossa, a Mirelle sempre sendo trollada, coitada da Mirelle, explodida por um creeper. Muita gente dizendo, ah, que legal, Mirelle explodida por um creeper. Gente também falando, é, coitada da galinha, sempre penando, literalmente, na mão da Mirelle. Teve gente que sentiu falta do bloco de carvão, realmente, na hora eu não lembrei de fazer isso. Teve gente que sentiu falta de um berro meu, mas berro vocês escutam sempre, vocês já estão macacos velhos com meus berros, né, gente? Bom, hoje no canal do Júnior nós temos um episódio de Mocreatures, certo, amor? Amor? Júnior não tá escutando. Hoje no canal do Júnior nós temos um episódio de Mocreatures? Não! Não! Hoje é ver! Hoje é B, hoje é quarta? Sim, pateta! Tá, então hoje de manhã é B? Sim! E hoje é tarde? Casal Hardcore! Casal Hardcore! Não! Não? Ah, o Júnior tá me enganando! Bobo, e o que que é? Peregrinos! É porque, gente, é tanto vídeo, mas é tanto vídeo, e a programação ainda é nova pra mim, eu ainda não decorei. mas se você é como eu, pateta e perdido, você pode ir no canal do Júnior, clicar na aba sobre, e vai ter toda a programação do canal lá, sem contar que sempre na fanpage ele posta as novidades, posta as atualizações, a gente posta prints, então fiquem de olho para não serem tão patetas e perdidos, feito eu. Gente, se vocês tiverem gostado desse episódio, dêem seu like, dêem seu favorito, inscrevam-se no canal, caso não estejam inscritos, compartilhem o vídeo nas redes sociais, pra mais pessoas conhecerem o canal, conhecerem as séries, e ficarem de olho nas novidades, e amanhã, The Sims 4, a Família Gatos, e eu quero saber, o que vocês querem que eu faça amanhã na Família Gatos? Eu tava pensando, em apresentar a Misha pro Mr. Bean, porque tem muita gente, que concordou com o Junior, eu não sei se me zoando, ou se realmente concordando com ele, de fazer a Misha ter um trelelê com o Sr. Mr. Bean, né, Sr. Mr. Bean é ótimo também, porque é redundância total, mas enfim, então eu tinha pensado, em mostrar a Misha com o Mr. Bean, mas como eu já fiz recentemente, o encontro da Sarah com o Boris, eu pensei se não seria encontro demais, então deixem nos comentários, se vocês têm alguma sugestão, para o episódio de amanhã, quem sabe, né, eu faço aí alguma coisa, que um inscrito peça, hum, quem sabe, deixem nos comentários, tá bom gente, ficamos por aqui, like favorito sempre, e tchau, tchau, beijo, beijo. E aí,